Então, política de saúde é uma política social. Quando a gente fala de políticas de saúde, a gente sempre que vai estar utilizando esse termo também de política social, porque ela traz esse elemento social que a gente já vai ver do conceito de cidadania através da garantia dos direitos a uma população. Quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que lembrar desses outros sinônimos, políticas sociais, políticas de saúde. Existem outras políticas sociais, como de habitação, de renda, de saneamento, de assistência social, que são políticas de educação, são políticas sociais também. E todas são políticas públicas. Políticas públicas é aquilo que o Estado e os governos vão implantar para, de certa forma, melhorar as condições de uma população. No caso de uma política de saúde, melhorar as condições sanitárias. Mas existem muitos interesses por trás desses envolvidos. Sempre que a gente pensa no nosso Estado, a gente vai pensar num governo. E o governo tem os seus valores por trás. Um governo pode ter valores mais conservadores, outros mais liberais, outros mais progressistas. E vocês vão observar que esses valores vão conduzir a políticas públicas de saúde e outras áreas, de acordo com os valores predominantes no governo e na sociedade. A política de saúde é uma política social, porque garante o direito como direito de cidadania. E a gente já vai ver os elementos dessa cidadania, como vocês já viram ali no mapa mental. E, para entender política social, antes é importante a gente entender o que é o Estado moderno. O Estado moderno vai começar a nascer a partir das revoluções, principalmente, burguesas, da ascensão da burguesia, do nascimento desse Estado moderno, a partir das mudanças que passam de um sistema mais feudal, digamos assim, principalmente na Europa, que é o que nos influenciou aqui no Brasil, na colonização europeia que a gente teve. Não só europeia, mas vindo da família real para cá e trouxe essa história. Mas, além dessa mudança de poder, dos feudos que passam por uma organização social, a gente vai começar a ser estabelecido o Estado, como a gente tem hoje em diferentes países, através de quatro elementos fundamentais. Primeiro, tem que ter um povo com a sua cultura, com a sua linguagem, com a sua história próxima. Tem que ter um território delimitado, um governo instituído e a sua independência. Vejam bem, a gente vai ter diferentes tipos de governo. A gente pode ter governo monárquico, constitucional, como é o caso da Inglaterra, ou mesmo no Marrocos, que é uma monarquia. A gente pode ter parlamentarismo, como é o caso, por exemplo, do Canadá, em que a gente tem o primeiro-ministro, não é um presidente, o Trudeau é o primeiro-ministro, ao mesmo tempo que o Canadá também responde à rainha da Inglaterra. Tem a rainha da Inglaterra também como rainha do território do Canadá. E a gente tem um governo presidencialista, como nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, com a separação de três poderes bem definidos. A gente tem o poder executivo, legislativo e o judiciário. Esses três pilares que constituem a nossa república e que constituem o nosso Estado democrático de direito, que é muito bonito no papel. O problema é quando a gente tem as brigas entre os poderes do executivo, que é a presidência, com o judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E o legislativo é a Câmara de Deputados e de Senadores. Então, esse é o tripé da nossa república. A gente vai ter outros modelos, por exemplo, como os Emirados Árabes, os Emirados Árabes Unidos, enfim, a gente vai ter Doha, Catar, que são Emirados, em que o Emir, que são os descendentes lá de Maomé, eles estão no poder, é como se fossem os primos descendentes de Maomé, vão ter o poder e vão ter um poder de Estado, e ao mesmo tempo que é como se fosse um rei, mas não é, é uma outra categoria, um Emir. E a gente vai ter, então, diferentes governos nos Estados, mas a gente tem que ter um reconhecimento externo internacional. Se vocês pensarem, a briga da Palestina com Israel, por exemplo, eles brigam por tentar implantar e ter a independência e o reconhecimento externo, e sempre brigando por aquela faixa de Gaza, por um pedaço de terra. O próprio Israel é um Estado novo, nascido no pós-guerra. Então, vocês vejam, o Estado Islâmico quer se implantar enquanto Estado, eles querem implantar um governo islâmico num território que eles vão dominando, no Oriente Médio, e assim por diante, mas eles não têm reconhecimento externo. A Catalunha, lá na Espanha, tem uma língua diferente, falam espanhol, mas falam catalão. Querem se emancipar, querem sair, formar um país, mas não têm um reconhecimento externo, nem da União Europeia, nem das Nações Unidas, enfim. Então, o Estado é isso, de uma forma geral. E o Estado é diferente do governo. As políticas de Estado são aquelas permanentes, duradouras, que vão exprimir o objetivo geral de uma sociedade. No nosso caso, nós temos a nossa Constituição, que garante os nossos direitos constitucionais, da nossa República Democrática de Direitos. A gente tem ali a chamada Constituição Cidadã. É uma política de Estado. Políticas de governo são as políticas que os governos, no caso, agora o governo Bolsonaro, antes o governo Temer, antes o governo Dilma, implantam, que são políticas mais transitórias, que vão exprimir mais os objetivos do grupo dominante. O governo atual não pode acabar com o SUS e implantar um sistema privado, muito embora há discursos e conversas de reforma do sistema de saúde no governo atual, junto com o setor privado, mudar essa relação. Mas daí teria que mudar a Constituição. Mas os governos podem mudar algumas políticas e prejudicar o SUS, como é o caso do que queriam liberar as vacinas para os privados? Imagina a confusão. Já falta a vacina para o SUS. Imagina se a gente abrir para o privado. Imagina se a gente abrir para o privado, como que vai dar o controle de saber se foi ou não foi vacinado propriamente dito? E mais do que isso, quem tem dinheiro vai ter muito mais acesso, e não acesso igualitário, como todos, quando é distribuído pelo Estado, por exemplo. Ou mesmo quando a gente tem, por exemplo, o corte do seguro DPVAT que ia pagar o carro, que ia para o SUS e que o governo atual retirou. Ou seja, retirou uma fonte de financiamento de uma política de saúde que falta dinheiro, que é no caso do nosso SUS. Então, a gente pode ter essas questões de valores. Vejam, no governo Dilma foi implantada a Política Nacional de Saúde LGBTQIA+. Agora, essa política não é acabada, mas ela foi desfinanciada, por exemplo. Então, isso vai acontecendo a partir dos valores de determinado grupo dominante. E assim por diante. Se a gente pensar hoje as questões, a gente tem um governo que tem um certo valor de liberdade, mas o valor da liberdade é extremamente importante, é um dos elementos fundamentais da cidadania. A gente tem liberdade de expressão, liberdade de religião, propriedade privada, liberdade de ir e vir. Porém, quando a gente vai falar das questões coletivas, a nossa liberdade acaba quando interfere na liberdade e na saúde do outro. Nós tivemos sempre um governo, inclusive no governo militar, um programa nacional de imunização que era exemplo nacional e internacional. E que agora a gente tem ali as vacinas, como o presidente e o governo refletem, para quem assim o desejarem. Não é bem assim, vocês sabem, como farmacêuticos, que para a gente ter uma imunidade coletiva, a gente precisa ter o máximo de pessoas vacinadas, mais de 90% da população. Então, retirando alguns casos raros, como, por exemplo, pessoas com comprometimento da imunidade, a gente deveria vacinar todo mundo. Mas, é claro, brigar é complicado. Mas vejam, em nome de um discurso de liberdade, se faz propaganda contrária a uma das questões científicas que a gente já tem hoje, que salvou a vida de milhares de pessoas, que é a vacinação. Por contrário, o governo ainda investe em uma política ineficaz, no caso que é o tratamento precoce, que hoje, em junho de 2021, a gente já sabe, através dos ensaios clínicos randomizados, das pesquisas clínicas que são feitas, que não tem alguma função, alguma, tomar ivermectina, tomar cloroquina, tomar azitromicina pelo controle do HIV, do HIV muito menos, mas do coronavírus. Vejam, pessoal, isso faz com que a gente tenha aí um valor implicado, que é o valor da liberdade. Ah, cada um pode dar o que quiser, o médico pode dar. Pode, não tem problema. O problema é quando isso está lá no Ministério da Saúde uma cartilha de orientações para entregar o chamado tratamento precoce. Quando esse tratamento precoce não existe. Tratamento precoce que existe é vacina. Então, a gente tem esses valores por trás e que não são valores científicos. Os valores científicos deveriam melhor conduzir as políticas públicas de saúde, por exemplo, a partir da epidemiologia, a partir, claro, das ciências sociais e humanas em saúde. Vejam, então, políticas de governo são diferentes de políticas de Estado e as políticas sempre vão ter valores por trás. que valores que a gente quer para a nossa sociedade. Isso é importante. Então, o nascimento do Estado moderno vai passar para se ter, ele sai do feudalismo que a gente tinha, vai nascer o Estado moderno e vai mudar as estruturas de poder da sociedade. O poder que se tinha do soberano, do rei, que era o poder de guilhotina, de matar, ele se transforma para um poder de deixar morrer, de fazer viver ou deixar morrer. Ou seja, o Estado moderno deve fazer viver a sua população, mas, às vezes, ele deixa morrer uma parcela da população. Já vou explicar um exemplo. A gente começa a ter a estatização do biológico, ou seja, até então, não se contavam as pessoas de onde elas morriam, quantos anos que elas viviam, quantas pessoas a gente tinha na população. Até tinham os censos, né? Na Bíblia tem os censos lá, Maria e José fugindo com grávida do recenseamento para não ser pego, enfim, já existia, mas não dessa mesma forma como a gente tem hoje. E aí a gente vai mudar aquilo que a gente chamava de guerra das raças, das tribos, tipo um Game of Thrones da época dos feudos, vai acontecer agora o racismo de Estado. Por exemplo, os Estados vão começar também a se estabelecer de modo que vão fazer viver a sua população e deixar morrer uma outra. Hoje a gente está observando muito também nessa política. Veja, pessoal, quem que mais sofre com o coronavírus? População indígena, a população pobre e a população preta. Isso eu estou falando de dados reais. Por quê? Porque proporcionalmente a população indígena foi mais dizimada pelo coronavírus do que outras populações. Proporcionalmente, a população branca consegue mais trabalhar de casa do que a população negra que geralmente trabalha nos serviços e que tem uma incidência muito maior de coronavírus. E o que a gente observa? Então, a gente não está matando, eu acho complicado, a gente utilizar o termo genocídio, sinceramente, eu acho complicado, porém, a gente está deixando morrer uma parcela da população. São 500 mil mortos por Covid-19. Se a gente tivesse 500 mil mortos de um total mundial, se vocês fizeram uma conta básica da população brasileira, hoje, de 210 milhões de habitantes, corresponde a mais ou menos 4%, se eu não me engano, da população mundial, que é 8 bilhões, será? Eu teria que refazer o cálculo que eu fiz quando a gente tinha menos mortos. mas se a gente tivesse o mesmo percentual de mortes mundiais, que é o mesmo percentual que a gente tem da população mundial, nós teríamos menos de... a gente teria menos de 100 mil, o máximo de 100 mil mortos e nós temos 500 mil. 400 mil vidas perdidas foram... poderiam ser evitadas. Veja que Paquistão, que Indonésia, que vários países, pobres, inclusive, têm a mesma população semelhante do Brasil e têm um número muito menor de mortes. Alguma coisa está errada, né? E o que está errado é a política de combate à prevenção e ao coronavírus. Então, a gente vai fazer sempre essa gestão do Estado, os governos vão fazer isso a partir dessa desigualdade, né? Em nome de um bem comum coletivo. É em nome do bem comum coletivo que a gente quer liberar o comércio, não parar, não fazer quarentena, não fazer nada disso, para que a gente tenha liberdades de ir e viver, liberdade para todos. E que não é bem assim, né? A gente esteve aí vencendo os testes de Covid-19, né? Ao mesmo tempo que a gente teve atraso na compra das vacinas, e a gente vai tendo essa percepção, e aí vai tendo os resultados, né? E os resultados, vocês já sabem, um número de mortalidade muito grande, que a gente... Nenhuma guerra na história do nosso país já matou tanta gente, lamentavelmente. E aqui a gente vai ter, no nascimento do Estado moderno, por exemplo, um nascimento de algumas teorias, né? a Luana coloca, uma política eugenista. É, de fato, a gente pode dizer que é, de certa forma, acaba sendo uma limpeza étnica, ainda que não culposa, ainda que dolosa, mas a gente pode pensar, né? E o Estado deveria proteger os mais frágeis em primeiro lugar, né? Desde o ano passado eu falo das distribuições das vacinas, né? Eu até dei uma entrevista para o jornal, o Globo, deixa eu ver aqui, vacinas, sobre essa questão das definições de quem fosse tomar, e coloquei essas populações como as populações que mais deveriam receber em primeiro, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Isso já no ano passado. E a Deide, então, continuo discutindo algumas questões de vacinas, por exemplo, né? Publicando estudos. Quem tiver interesse, eu posso passar para vocês. Tem um estudo que eu publiquei junto com umas professoras daqui do nosso, da UFSC, sobre as vacinas, aliás, sobre a cloroquina, negacionismo científico. É um artigo que foi publicado numa revista, na Revista Brasileira de Sociologia, e que trabalha essa questão do uso político da cloroquina na COVID-19. Eu vou compartilhar aqui com vocês também, para quem tiver interesse. Eu acho uma... É um texto bem interessante. Então, vai nascer o Estado Moderno com algumas teorias, aritmética política, demografia. E o Edmund Halley, o mesmo Senhor dos Cometas, ele criou também o que a gente chamava de tábulas da vida. E aqui, no canto direito, a gente vê a figura do livro O Leviatã, de Thomas Hobbes, do século XVII. E ele dizia que era importante contar o povo para aumentar a produção e ter o exército, que era para ter o poder daquele Estado e proteger. Então, ele chamava de Leviatã ou o Estado Moderno. Então, aqui vai começar as teorias e vai nascer a epidemiologia, por exemplo, e vai ser formada através do medicina... Vai nascer daí a medicina social, a medicina do coletivo, que antes era uma medicina individualizada. Não foi o capitalismo que socializou a medicina, mas sim o nascimento do Estado Moderno que socializou a medicina e que nasceu uma medicina coletiva, uma medicina de Estado. Primeiro momento que na Alemanha com a polícia médica, polizei. Polizei significa em alemão tanto polícia como política. E aí foi estabelecido, por exemplo, o poder de polícia da medicina, o poder de fazer a quarentena, de prender as pessoas que fazem coisas erradas, por exemplo, de charlatanismo. E aqui começa a se ter uma interferência, o que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente pode pensar em termos de polícia de saúde, as vigilâncias sanitárias, por exemplo. Tem o poder de polícia de ir e fechar um estabelecimento que se ele está irregular. A gente teve a medicina da urbanização na França, que a gente poderia, se não tivesse em pandemia, fazer um passeio em Paris e visitar lá os lugares para vocês verem como eles foram construídos de máximo de cinco andares, com as ruas perpendicular a um centro para facilitar a circulação de ar. Aqui vai nascer os cemitérios como a gente tem hoje. Os cemitérios não eram covinhas individuais para cada um enterrados, não eram assim. Mas a gente teve um problema de epidemias na França, o chamado Cemitério dos Inocentes, e daí começaram a cavar os túmulos e começaram a enterrar os túmulos cada um em uma covinha. Então, o cemitério que a gente tem hoje é uma invenção moderna, digamos assim. E aqui a gente vai ter, por exemplo, toda uma urbanização das cidades a partir da teoria que a gente tinha na época. A teoria era a teoria miasmática, os miasmos que traziam doenças. Então, vejam, aqui esse modelo aconteceu no Rio de Janeiro também, aconteceu em Buenos Aires. No Rio de Janeiro tiraram os cortiços todos, as pessoas que moravam nos cortiços foram para a encosta dos morros e aí nasceram as favelas. Mas ali no centro do Rio foram ampliadas as ruas, tirados os cortiços, melhorada a circulação de ar para melhorar a cidade, vivenciar uma cidade saudável, embora criou-se ali as favelas porque não integraram essa população, não fizeram políticas públicas para essas populações, por exemplo, de habitação. E aqui vai nascer o que a gente chama de vigilância ambiental, por exemplo. E a gente tem a medicina da força de trabalho na Inglaterra. Aqui a gente já tinha a revolução industrial, as pessoas estavam morrendo cedo, crianças e mulheres morrendo cedo porque trabalhavam demais, não tinha condições de trabalho, eles trabalhavam mais de 12 horas por dia em condições insalubres e uma mortalidade alta. E lembrem-se que aqui é que vai nascer Marx e Engels, que vão trazer as teorias comunistas, porque eles diziam que os trabalhadores eram explorados e que os trabalhadores do mundo deveriam se unir porque eles teriam uma força de trabalho e eles teriam um governo para todos de igualdade. É muito bonita a teoria que nasce a teoria do comunismo. Claro que nenhum dos estados que se tentaram implantar conseguiram, de fato. E hoje a gente tem a China, que é um comunismo, mas a gente tem um capitalismo de Estado, na verdade, lá na China, e vocês vão ter desigualdades sociais gritantes, de gente muito rica e gente muito pobre, por exemplo, ou assim por diante. Então, o que foi feito? Uma medicina da força de trabalho. Para não haver uma revolução da classe, dos proletários, foi feito um atendimento médico, às vezes até forçado para essa população, e aí começa a nascer também pelas reivindicações dos direitos trabalhistas, por exemplo. O direito trabalhista de ter uma carga horária máxima, que pode ser trabalhado. Um salário mínimo a ser recebido. Quando a gente fala de direitos trabalhistas, a gente tem que lembrar disso. Hoje o que a gente tem é uma reforma dos direitos trabalhistas para possibilitar a retirada de certos direitos constituídos, já conquistados, ao longo tempo. Ao mesmo tempo que a gente vai ampliar o quê? As privatizações das coisas mais importantes, que é o correio, e que é a energia, os custos mais caros da produção que a gente tem na sociedade. Ou seja, as grandes empresas, os grandes conglomerados, como, por exemplo, a Amazon, Mercado Livre, tudo isso, eles vão ter aí como barganhar, não com o correio, mas com as empresas públicas, privadas de transporte. Vão conseguir comprar lotes de energia muito mais barato. E o pequeno produtor vai ter que se vender a esses grandes conglomerados, por exemplo. e aí a gente já não tem mais os direitos trabalhistas também. Ou seja, esse é o mundo que a gente está vivenciando hoje, um mundo de liberdades econômicas, mas umas liberdades que muitas vezes não garantem as questões mínimas para a população. Pensem sobre isso também. E a gente vai ter a construção da nossa cidadania através dos elementos do sistema de proteção social. A cidadania, como vocês viram, eles têm três elementos fundamentais e a cidadania tem uma dimensão pública e privada dos indivíduos. A gente é autônomo, isolado e competitivo na nossa dimensão privada, mas a gente pode ser integrado e cooperativo e solidário na dimensão pública. Público não é o que é do governo, público é o que toca a todos, o que é de todos nós. Uma política pública é uma política para todos. Vocês estão em uma universidade pública que todos deveriam ter acesso a uma universidade pública e não faltar vagas. A crítica que eu faço ao governo PT no campo da educação é que eles investiram muito também em financiamento privado, das escolas privadas, do programa ProUni, por exemplo, e várias escolas cresceram bastante, como é o caso de algumas empresas preservadas, como a Croton, como, por exemplo, a própria... Ai, aquela universidade que tem aqui em Barreiros, esqueci o nome, mas, enfim. E isso fez com que se financiasse o setor privado e não vai agora garantir as mesmas políticas públicas de educação porque foi mudando o governo, né? Então, se tivesse investido mais em escolas públicas para o público, acho que seria melhor. Da mesma forma, o governo PT, na minha análise, isso é uma questão de análise minha, não é todos que pensam dessa forma, mas investiu muito também no poder de compra das pessoas, de carros privados, particulares, e pouco investiu em transporte coletivo, em programas coletivos para a população. E daí a gente entra numa crise como hoje, o que acontece? As pessoas estão tendo que vender o carro porque não conseguem mais comprar um pedaço de carne no mercado. O gás está a 100 reais, mas a carne aumentou mais de 40% em um ano, gente. 40%. O nosso salário está defasado, congelado, não está reajustado. A inflação aumentou, mas pasmem. Os lucros dos maiores bancos brasileiros, Bradesco, Itaú, e inclusive o Banco do Brasil, que querem privatizar, teve mais de 35% de lucro no primeiro trimestre desse ano. Alguma coisa está errada, não é? Por que os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres e os mais pobres? Que política de liberdade econômica é essa que não garante a proteção da população mais pobre, que não garante a saúde de uma população, de toda a sua população? E aqui a gente vai ter os três elementos da cidadania que vai constituir numa comunidade política, segundo Thomas Marshall, que estabeleceu essa triologia, digamos, dos três elementos. O elemento civil conquistado lá da Revolução Burguesa pelos burgueses que tinham dinheiro, não queriam mais submeter o poder real, e aí vai nascer o elemento civil, o direito da liberdade, o direito de pensamento e fé, o direito de propriedade, o direito das... E aqui vai estabelecer as instituições que são os tribunais de justiça. O elemento civil é muito importante, os liberais trazem esses elementos que é muito importante, e é um dos elementos da cidadania. Agora, claro, a liberdade individual, ela acaba quando encontra o direito do próximo. Liberdade de fé, hoje, não é permitir que, em nome da fé, você critique um outro grupo ou não aceite um outro grupo, e não deixa as outras liberdades também de vivenciarem a sua própria vida, a sua própria sexualidade, os seus próprios desejos e vontades. O elemento civil é esse elemento que a gente vai conquistar a partir do século XVIII. A gente vai ter o elemento político de participar do poder político, de votar e ser votado, de eleger, de ter representantes eleitos. E as instituições aqui são os parlamentos, os conselhos, mas vejam, pessoal, o voto das mulheres no Brasil é na década de 30. É claro que já tem mais de 90 anos, mas a minha avó nasceu em 1908, ela não podia votar em certo período. E em algumas comunidades, mesmo nos Estados Unidos ou na África do Sul, os negros não participavam do mesmo poder de decisão política. Na década de 70, pessoal, em Florianópolis, existiam ali, por exemplo, tem um salão aqui na Ircílio Luz, que esqueci o nome, que tinha os carnavais que não podia entrar a população negra. Vejam bem, o quanto mudou. E como alguém fala, ah, porque hoje não se pode fazer piadinha de negro, de gordo, de gay, de índio, não pode ser, é porque é politicamente correto. Não, não é, realmente, politicamente correto é importante para a gente mudar a cultura e respeitar o próximo. Ninguém está pedindo nada demais a não ser respeito para todos. E a gente tem ali o elemento social. aliás, no elemento político, mesmo que as mulheres no Brasil começaram a votar antes das mulheres estadunidenses, norte-americanas, aqui no Brasil a gente ainda tem uma pouca participação das mulheres na política. Por isso que tem política de cotas para as mulheres na política, tem que ter o número de mulheres candidatas nos partidos. mesmo assim, a gente ainda não tem um número de mulheres. Precisa ter um número equitativo. E a gente tem o elemento social, que é o elemento conseguido principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial que se refere ao mínimo de bem-estar econômico e segurança de uma saúde de uma população. o que eu quero dizer aqui? A pessoa, por exemplo, ela tem direito à saúde, à educação, à cidadania no seu elemento social, garantindo, por exemplo, uma aposentadoria para essa pessoa, garantindo que se ela for nascer com uma invalidez e não puder estar descapacitada para trabalhar, de ter um dinheiro, um salário pago pelo governo a partir dos impostos de todo mundo para que essa pessoa possa sobreviver minimamente com dignidade. E veja, isso que é o elemento social. Lembrando que esse elemento social vai nascer na guerra afirma, no pós-guerra. A gente tinha a potência capitalista nos Estados Unidos, a potência socialista soviética, a república da União Europeia, principalmente da Rússia. E aqui o elemento social vai nascer num estado de bem-estar social que a Europa vai implantar principalmente, não só, mas vai implantar a partir desse mundo dividido entre o capitalismo e o comunismo, digamos assim, e que se acha uma terceira via, que era a garantia do estado de bem-estar social. Garantia de uma saúde pública, de uma educação pública, garantia de segurança pública, garantia de aposentadorias, garantia desses direitos, mais na dimensão individual continuamos livres e competitivos. Assim é a Europa, assim é os países nórdicos, e assim é a nossa constituição, o estado de bem-estar social. Hoje, os conglomerados mais poderosos e mais ricos querem diminuir o estado de bem-estar social. Por quê? Porque políticas públicas não são baratas, políticas públicas são caras, são pagas com nossos impostos. quanto mais políticas públicas, mais a gente vai ter que ter impostos e mais esses impostos vão ser cobrados e, portanto, menos lucros. Essas grandes conglomeradas vão ter. Então, por isso que querem diminuir isso. Pensem, pessoal, se vocês não são donos da Amazon, da Google, se vocês não são donos da Havan, se vocês não são filhos do dono, possivelmente, de grandes empresas como essas, vocês são, como eu, trabalhadores assalariados. Então, quais são os direitos da gente enquanto cidadão nessa vida? E, veja, a gente não está falando de aqui, eu não estou utilizando autores comunistas para defender essa ideia. Não, estou mostrando que esse é o meio termo entre dois polos opostos. Estou mostrando que a gente pode utilizar autores liberais, por exemplo, para justificar essa interferência do Estado. A gente pode utilizar essa interferência para garantir que essas políticas sociais e de cidadania, elas tenham aí nesse bem-estar social um compromisso ético com a sua população. Vejam bem, se hoje a gente pudesse nascer numa sociedade, pudesse escolher o país que a gente quer, o país que você, dependendo de como você nascer, você vai ter assegurado a saúde e a educação, uma educação libertária, uma educação que ensine que a gente tem diferentes religiões, que a gente tem diferentes orientações sexuais, que a gente tem diferentes formas de se vestir, de comer e de viver, de cultura, que vamos respeitar a todos. Uma educação cívica para todos, viver em sociedade. Hoje, na verdade, muitos querem ter o homeschooling, que está vendo que não funciona muito bem na época da pandemia, querem tirar algumas lições, por exemplo, a teoria da evolução e colocar somente a teoria do criacionismo na formação de uma pessoa. Fica muito complicado quando a gente não vê culturas e questões diferentes. Aqui, a maioria é cristão, mas se vocês nascessem, se nós estivéssemos aqui no Oriente Médio, a maioria seria muçulmano. Se estivesse na Índia, a maioria seria hindu. A gente que nasceu nessa cultura e não significa que é a única que existe nesse mundo e não significa que é a melhor. Então, aqui, a gente vai ter um estado de bem-estar social caracterizado por esse país A que vai dar essas garantias de saúde, de educação, de segurança. Ou a gente tem um país B que não vai dar essas garantias, mas é um país muito mais liberal. Se você tem, é mais meritocrático, se você tem dinheiro, a partir dos seus esforços, você pode pagar um plano de saúde, você pode ter uma escola melhor, você pode ter aposentadoria privada ou não ter aposentadoria privada e fazer seus investimentos, por exemplo, mas é cada um por si e o estado o mínimo possível. Mas, se você pudesse escolher o estado A, o estado B, mas você não pudesse escolher a sua condição de nascimento, por isso, o John Rawls, que é um filósofo estadunidense, liberal, liberal social, e ele é... morreu já, foi professor de Harvard, ele dizia assim, se a gente tivesse um véu da ignorância, que a gente não sabe se vai nascer homem ou mulher, negro, branco ou indígena, se a gente não sabe se vai nascer pobre ou rico, se vai ser gay, heterossexual, cis ou trans, se não sabe se vai nascer com um dito saudável ou com uma doença incapacitante, você não sabe na loteria da vida como vai ser o seu nascimento, mas você pode escolher o estado A ou o estado B, qual estado você escolheria? Imaginem nascer uma mulher lésbica, preta, pobre, com uma doença incapacitante, num país que não tem saúde pública, educação pública e o mínimo de proteção de uma aposentadoria para as pessoas que são inválidas, imaginem só, né? Nosso país, a gente já tem esse retrato social, basta a gente ir nas prisões ver que a população é mais de... mais de... mais de... historiamente, não. Uma... a maioria é a população negra jovem com falta de acesso à saúde, à educação, né? E a emprego e a trabalho, grande parte por conta do tráfico de drogas que são presos e os grandes traficantes continuam soltos, né? Lembrem-se dos quilos de cocaína não havia um presidencial do governo Bolsonaro. De quem que é? Como que se tinha tanto quilo de cocaína lá? Não acho que seja do presidente, sinceramente. Tem minhas críticas e muitas críticas ao governo, mas não acho que seja dele necessariamente. Mas vejam como que num governo presidencial tem tráfico de drogas e ninguém vai preso. Quem vai preso é o que trafica nas favelas. Enfim. E aqui a gente vai ter, então, uma escolha. E a escolha seria o estado A ou o estado B, né? Leonardo, muito obrigado. majoritariamente. Majoritariamente. Muito obrigado. E a gente vai ter, então, os três elementos da cidadania a partir dos elementos históricos com o Otto von Bismarck na Alemanha. Na verdade, não se chamava Alemanha, se chamava Prússia. Vários estadozinhos que falavam a língua germânica, que é diferente. Minha família veio da Alemanha, né? Meu pai veio da Vesfalha, do norte da Alemanha. Minha mãe veio da Floresta Negra, que é do sul da Alemanha, na região de Munique, próxima a Munique, de umas cidades bem pequenas. Eu tenho condições de ver a história da minha família, de saber da cidade, de onde vieram, da população. Inclusive, eles tinham dialetos diferentes que vieram para cá, né? Por conta da fome que se tinha, da falta de emprego e trabalho, das promessas que o governo aqui queriam fazer uma política de embranquecimento da população brasileira, eugênica mesmo, né? Que iriam colonizar o sul do Brasil, porque o sul do Brasil estava sendo atacado pelos espanhóis, por exemplo, que queriam então colonizar e embranquecer a população, essa política, né? Vieram de lá, bem diferente da população negra, que veio arrancada dos seus territórios, sem saber suas identidades, sem saber a sua cultura, né? Tiveram que se converter à sua religião. Por isso que eu acho linda a religião afrodescendente, porque tem uma história muito bonita de resistência, né? E que é demonizada por alguns neopentecostais e, enfim, outros grupos que não pode acontecer isso, né? Então, muita gente mais preocupada com a morte da galinha em determinados rituais do que com a saúde de uma população negra que tem morrido mais, né? Mas, enfim, a gente vai ter o Otto von Bismarck na Alemanha, ele vai unir lá a Alemanha, transformar a Prússia num grande estado e ele vai descontar pro salário das pessoas uma parte do dinheiro pra que seja atendido na saúde e aqui a gente estabelece um modelo de seguro em saúde. A gente vai ter a crise de 29 nos Estados Unidos que dizimou muita população, passou fome, enfim, e aí a gente vai nascer algumas teorias econômicas como a teoria keynesiana da interferência do Estado pra regular essa economia, né? Claro que existem outras teorias econômicas, mas aqui a teoria econômica que mais auxilia a pensar a interferência do Estado pra se ter um programa público de saúde, por exemplo, é a teoria keynesiana, né? E a gente vai ter num pós-guerra na Inglaterra esse senhor que era o Beveridge, ele era também liberal e ele vai implantar a partir da Segunda Guerra Mundial o estado de bem-estar social consolidar isso na Inglaterra. Vejam que a organização de serviços em rede de saúde era desde a década de 20, mas só a partir da década de 40, quando boa parte desses Estados Europeus foram dizimados, é que vai nascer esse estado de bem-estar social. O que é uma política de proteção social? O que é uma política de sistemas de proteção social que entra a saúde, que entra a seguridade social, por exemplo? são as formas com que cada sociedade enfrenta suas vicissitudes e como ela protege o indivíduo contra os riscos que fazem parte inerente da vida humana, como uma doença, como uma velhice, como um desemprego, como uma pobreza, como uma exclusão. Isso são políticas de proteção social e a gente tem, são políticas públicas e a gente tem algumas diferenças, políticas sociais, saúde, educação, trabalho, assistência social, transporte, saneamento, geralmente políticas econômicas mais do cambial, fiscal, monetária, tributária, mas tudo são políticas públicas, na verdade. Políticas econômicas e políticas sociais são políticas públicas, mas quando a gente fala política social entra mais esse campo, saúde, educação, trabalho, renda. Então, uma política social, ela vai, aqui, uma das definições mais utilizadas que concebe a política social como conjunto de ações que objetiva a promoção da igualdade, de bem-estar, enfatiza os valores que guiam tais ações entre aquela população. E a gente tem três modelos de proteção social que também são os três modelos de saúde que a gente vai ter. O modelo assistencial, que é um modelo residual, é dito modelo residual porque a primeira forma de intervenção do Estado, que vão ser mais voltados àqueles que são mais pobres, aqui a ideologia, a ideologia liberal, aqui o efeito é de discriminação, ou seja, vai ter acesso à saúde através da discriminação entre pobres e ricos. Você vai ter acesso à saúde pública, como é o caso dos Estados Unidos, tem saúde pública também, não só privada, é preponderantemente privada, mas a parte pública, por exemplo, Medicare, Medicaid, que é para auxiliar os pobres, idosos e crianças e a população de veteranos, por exemplo, aqui a gente vai observar que é uma discriminação, o efeito. Por quê? Porque o status dessa pessoa é de desqualificação, se ela está desqualificada, ela vai poder acessar a assistência de saúde sem pagar. Mas por quê? Só se ela declarar lá que foi a falência. Vejam bem, gente, pesquisem aí no Google de vocês a questão sobre falência nos Estados Unidos. Os estudos mostram que mais de 60% das pessoas que declaram falência por conta da saúde, que não conseguem pagar os próprios tratamentos. Aqui quem faz os transplantes, nós, é o SUS. Quem faz a transfusão e a hemodiálise é o SUS. Quem faz o tratamento, por exemplo, de câncer, majoritariamente, aprendi aqui, obrigado Henrique, é o SUS. Quem faz a urgência e a emergência é o SUS. Quem vê os restaurantes de vocês, se a gente vai comer, se está de acordo, é o SUS. Então vejam bem, se a gente tivesse que pagar diretamente com o nosso bolso. A gente tem um modelo aqui ainda, baseado naquilo que eu falei antes, da lei dos pobres, lá no nascimento da medicina social. Aqui é a prova de meios para cessar esse sistema, provando que não tem um meio suficiente para pagar. Mas a gente tem um modelo seguro social, que é o modelo corporativo, é o modelo pautado no modelo bismarckiano, na Otton von Bismarck, na Alemanha. Aqui é uma ideologia mais corporativa, é mais meritocrático. Aqui tem a ver com o quanto contribui da sua classe social, da sua classe de trabalho, por exemplo. Então, nesse modelo de seguro social, a gente vai ter uma filiação mais corporativa e vai ser o acesso pela sua filiação. Se você é professor, você vai ter determinado plano de saúde. Se você é policial, vai ter outro plano de saúde. se você é juiz, vai ter o melhor dos planos de saúde. Isso já acontece no Brasil também. Agora, vocês podem ter, todos vão ter acesso à saúde. Um estado como a Alemanha, que é um estado de seguro social, ou o Japão, é um estado de seguro social, ou mesmo a gente vai ter outros países que têm esse seguro social, ele vai ser, em países como esse, como a Alemanha, como o Japão, de pleno emprego, não vai ter problema. Agora, isso era o que era antes do SUS, só tinha acesso porque a gente tinha carteira assinada. Hoje, gente, vejam aí qual é o percentual da, vou procurar aqui, percentual de desemprego hoje. Desemprego no Brasil. Vejam, hoje, a gente teria a segunda maior situação de, a gente tem o desemprego e inflação, a gente tem a segunda maior mal-estar econômico, né? E hoje, a gente está batendo a quase 15% da população, 14,7% da população desempregada. 14,7% da população não teria acesso à saúde se a gente estivesse nesse modelo no Brasil, né? Mas não, a gente tem um modelo universal, que é o modelo, do ponto de vista ético, o melhor modelo que se tem, que é o modelo que é entendido a saúde como direito, que a ideologia é social-democrata, que a ideologia ou é social-democrata ou ainda liberal-social, digamos assim, mas é mais social-democrata, que é o modelo em que a saúde não é o status de desqualificação ou da discriminação de um pobre para acessar, né? Não é da manutenção ou de privilégio de ter determinada categoria profissional, mas é pautado no efeito da redistribuição das necessidades e ao direito à saúde como direito de acesso. Aqui, você não precisa acessar o sistema provando que você é pobre ou provando que você é de determinada categoria. Aqui, você pode acessar de acordo com as suas necessidades. Se você está doente, você acessa o sistema. Aqui, a cobertura é maior pública, é central, né? E é pautada no plano Beverage, no plano de bem-estar social. E aqui, a gente tem, então, o que a gente chama de uma cidadania universal, diferente de uma invertida como assistência ou regulada como seguro, aqui é universal. porém, vejam, pessoal, para que isso aconteça, a gente tem que olhar para esses sistemas de proteção social, esses sistemas de saúde, por exemplo, e comparar. Qual é o grau da participação dos Estados nas despesas? Vocês vão observar que no Brasil, o grau de participação dos Estados nas despesas em saúde é menor do que o sistema privado. Nós gastamos 9,1% do PIB em saúde. É muito bom esse número. É o mesmo número da Inglaterra, é o mesmo número do Canadá, é o mesmo número semelhante da França. Porém, Inglaterra, Canadá e França investem cerca de 90, desculpa, de 80, acima de 80%, vamos dizer, de 75% para ser mais preciso no sistema público. No Brasil, 51% é privado, 49% é público. como que a gente vai ter uma saúde pública se o financiamento do PIB é menor público do que o privado? Sendo que o privado é 25% da população que faz uso do SUS, todos nós fazemos uso do SUS e do privado, e 75% da população faz uso exclusivamente do SUS. E os tratamentos mais caros são feitos pelo SUS. Repito, se você sofrer um acidente na BR-101, na BR-282, na beira-mar de São José ou na beira-mar de Florianópolis, quem vai atender vocês vai ser o SUS, não vai ser o plano privado, não vai ser a ambulância da Unimed, vai ser o SAMU. Então, veja, o SUS é necessário, é economicamente mais viável, do ponto de vista dos indicadores de saúde, é aquilo que vai mais encontrar respostas para ter melhores indicadores de saúde. Os Estados Unidos têm muita coisa boa, mas tem a Lady Gaga, que é metade italiana, vocês sabiam? Tirando a minha palhaçada, me perdi. Mas os Estados Unidos têm uma coisa que é um sistema de saúde muito ruim, gente. Muito ruim porque é muito caro. O governo americano investe quase 20% da sua recadação em saúde, é muito dinheiro. e eles gastam muito mais do que 14% do PIB em saúde. Mas comparando com países ricos, comparando com o Canadá, comparando com a Inglaterra, comparando com a Austrália, que são países que falam a mesma língua, que são países ricos, colonizados da mesma forma, vocês vão observar que a expectativa de vida dos norte-americanos e estadunidenses é ligeiramente menor, que a mortalidade infantil é ligeiramente maior e que a mortalidade, a terceira causa de morte, tirando agora que é a COVID, nos Estados Unidos, os estudos apontam que é hiatrogenia, excesso de intervenção médica, porque lá existe uma cultura de que os médicos vão pedir mais exames, vão dar mais medicamentos para proteger, inclusive, a si próprio, senão vai ser processado. É um problema, sim. O problema de saúde pública é o próprio sistema de saúde estadunidense, que tem um caráter público no Medicare e Medicaid, como eu havia dito, mas as pessoas têm que ter os planos privados. E o plano privado, ele não está objetivando a saúde coletiva de uma população, está priorizando os lucros, óbvio. Qual a empresa que não quer ter lucro? E a saúde não é mercadoria, no meu entendimento, no entendimento dessa disciplina, no entendimento do SUS, daquilo que a gente está estudando aqui. Vejam bem. Outra coisa? Opa, pode falar. Desculpa interromper. Em Portugal, eles têm um sistema de que você paga 10% do uso e quem realmente não pode, não paga. Isso seria considerado um sistema bom? É um sistema diferente, digamos assim. Isso, o sistema lá é um sistema universal, todos têm acesso, mas é um sistema de coparticipação ou de copagamento. Então, você, para acessar o sistema, tem um copagamento, digamos assim. O que isso significa? A gente pode pegar o exemplo de Portugal, a gente pode pegar o exemplo de Singapura, que você tem direito também a tantas consultas com o ganho, por exemplo, e senão você vai pagar. Então, o que o Portugal quer? O Portugal quer regular esse acesso a partir de... Tem pessoas que usam muito o sistema e assim pagando um determinado percentual, por exemplo, 10%, você vai acessar de acordo com realmente se for necessário e não se você quer acessar a todo momento. Veja, quem tem plano privado de saúde, quem tem Unimed, é assim que funciona, não é? Aliás, é mais, se não me engano, é mais de 10%. Você paga a Unimed, a mensalidade, mas você paga a coparticipação. Se você faz um exame de sangue, se você faz uma consulta ou um oftalmo, assim a Unimed não vai fazer com que a... assim a Unimed vai fazer como Portugal, que você regule um pouco esse acesso à saúde, de modo com que você não vai ser atendido a todo momento que quiser, mas você vai pensar bem, porque vai gastar mais e vai ser atendido no momento que você precisar. É uma proposta diferente. Agora, no nosso país, boa parte é pobre, a gente tem uma desigualdade social muito grande, será que isso seria bem implementado? Será que não teria mais formas de desvio de verbas? Enfim, é um modelo, é um modelo que, para aquela sociedade em que a sociedade portuguesa, eles têm uma coesão maior, uma diferença social menor entre pobres e ricos, tem uma coesão maior, esse é o modelo que eles conseguiram, que eles implementaram. É o ideal? Não sei se é o ideal, mas é um modelo que vai regular o acesso da população ao sistema, que vai evitar aquelas pessoas que fazem superuso do sistema, que trabalham na atenção básica, vocês vão observar que tem gente que vai a todo momento, às vezes, porque tem carência emocional e não uma doença necessariamente física. O que eu vi lá é que, assim, eles têm algumas regrinhas, por exemplo, quem tem tratamento contínuo não paga, fica internado por mais de 24 horas, não arca com os custos. Agora, os atendimentos normais, todos têm esses 10%. Sim. Se você for no modelo inglês, por exemplo, na farmácia, você vai pagar o medicamento, mas é tão irrisório, gente, você vai pagar, sei lá, quatro libras, que não é mais tão irrisório para nós, porque a libra está quase sete reais, né? A gente vai pagar quatro, cinco libras para o medicamento, pode ser uma aspirina, pode ser um medicamento de tratamento de câncer, você vai pagar, mas você paga o mínimo, né? Lá, aqui, se você for numa farmácia privada, porque o SUS também cobre muito, grande parte dos medicamentos, você vai pagar remédios caríssimos, né? Então, também tem outros modelos, como o próprio modelo inglês, que se paga, por exemplo, os seus medicamentos, mas paga uma taxa fixa e é uma taxa baixa e, às vezes, até irrisória, se for dependendo de tratamento, né? E uma outra questão que a gente tem que ver, o grau de abrangência da cobertura dos cidadãos, se o sistema de proteção cobre todos e se cobre quais serviços, por exemplo, a França não cobra serviço dentário. Eu morei na França na época do meu doutorado, morei, tive a felicidade de morar em Paris e lá fiz amizades e um dos meus amigos hoje, é um senhor que eu aluguei um quarto na casa dele, que ele faz tratamento no leste europeu lá, ele faz tratamento dentário, ele viaja para Praga, né? Para... Meu Deus, fugiu o nome do estado, do país, mas lembrei a capital. Ele vai para lá porque é muito mais barato, né? Se viesse para o Brasil com o preço que está desvalorizado o nosso real, pagaria mais barato também, mas vejam, França não cobre, né? Mas é um modelo bastante grande, República Tcheca, isso mesmo. Obrigado, Leonardo. E aqui a gente tem atenção básica, né? Mas ainda assim é caro o sistema de tratamento dentário. Os ingleses também têm essa mesma cultura que a gente tem de tratamento dentário. E o grau da descomodificação da força de trabalho, ou seja, o grau da proteção independente da condição da pessoa se está empregada ou não. Se a pessoa é indigente, não tem aí um trabalho e é atendido. A gente tem que observar isso. E em alguns países tem que pagar, se não tem que pagar não é atendido e pode piorar a sua saúde. E para a gente refletir algumas questões, no contexto atual da globalização, da economia, se globaliza a economia e se tem a perda dos poderes tanto dos estados nacionais na sua proteção ou mesmo as organizações para, supranacionais, como organizações unidas, a Organização Mundial da Saúde. Hoje, alguns institutos como Bill e Melinda Gates têm mais poder e dinheiro do que a Organização Mundial da Saúde, que os governos da extrema direita atacam a Organização Mundial da Saúde, como foi com o governo Trump, como foi com o próprio governo Bolsonaro, que fala mal da Organização Mundial da Saúde, porque dizem que defende a China, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A China agora está financiando mais a OMS porque os Estados Unidos haviam retirado dinheiro, mas agora no governo Biden colocou um pouco mais de dinheiro. Vejam, a gente tem aí uma perda de solidariedade internacional e da Organização Mundial da Saúde que é muito importante para auxiliar os Estados-membros dos Estados nos países. Como é que a gente vai ser afetada essas políticas sociais? O modelo econômico que cresce sem a observar a maioria da população, como que vai manter os sistemas de proteção social? Como eu havia dito, existem interesses por trás, e a gente tem que ver os valores e os interesses que estão por trás de tudo isso que os governos fazem. Como construir modelos de proteção social e expandir a cidadania em países como o nosso, países emergentes, em que boa parte do nosso pagamento do dinheiro ainda vai para pagar a dívida e para pagar os juros de quem tem investimentos, que investe mais. Deixa eu mostrar para vocês aqui um site, a Auditoria da Dívida Cidadã. É um site bem interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês. Só para vocês verem aqui uma campanha de Auditoria da Dívida Cidadã. e vocês observem aqui o orçamento federal do governo federal, o governo atual, o governo federal pagou em 2020 3 trilhões e meio, incluindo os gastos do tal do orçamento de guerra, que foi autorizado pela Emenda Constitucional 106 de 2020. Orçamento de guerra. Com quem que a gente quer guerrear, gente? Pelo amor de Deus. Paraguai de novo? Com quem que a gente vai pegar a Venezuela? Olha só, 39, quase 40% do nosso imposto vai para juros e amortizações da dívida pública, que deveria fazer uma auditoria aqui. Olha só, para a Defesa Nacional, para esse orçamento de guerra, 2,7%. Quanto que vai para a segurança pública, a segurança pública de todos, policiais, civis e militares? 0,30% aqui, e aqui para quem? Para os militares. A gente está militarizando o governo. A educação, 2,49%. Trabalho, 2,15%. Saúde é um pouco mais, 4,26% do orçamento. O que responde a menos de 4% do PIB. Mas veja, isso aqui, eu particularmente acho um absurdo, gente. Com quem que a gente quer guerrear? na minha cabeça não faz muito sentido, mas faz sentido na cabeça do presidente, com certeza faz. Eu sugiro para vocês lerem, ouvirem os podcasts, tem alguns podcasts bem interessantes, tem da revista Piauí, que eu acho fundamental para que vocês, quem quiser, tem uma visão mais neutra das questões políticas, por exemplo. A revista Piauí tem um podcast toda sexta-feira que é o Foro de Teresina, que é muito legal, Foro de Teresina. E a gente tem uma série que se chama Retrato Narrado. O podcast também tem esse retrato narrado no Spotify. eu ouvi no Spotify. Retrato Narrado são sete episódios que contam para entender a cabeça do Bolsonaro. É bem interessante essa reportagem, entender a cabeça do presidente atual. Pessoal, hoje eu dei uma aula, na verdade, a ideia era que vocês não tivessem tanto uma aula que fosse